Música Olá, muito bom dia pra você. Graças a Deus, mais um dia abençoado, uma sexta-feira abençoada que Deus nos dá pra fazer deste dia o melhor das nossas vidas até então. Então, convido você a sempre que você assistir um dos vídeos da Bispa, do Ministério da Mudança de Vida, que você mande pra mais pessoas, que você dê o like, que você compartilhe, que você faça a sua parte pra que o Evangelho, a mensagem do Senhor chegue a mais pessoas. Então, seja um evangelista também dessa maneira, em nome de Jesus. E domingo, nosso terceiro jejum com a Santa Ceia. Então, não perca, não quebre o seu propósito. Todos os dias temos cultos, temos amanhã sete e meio-dia. Então, vamos juntos aí terminar este propósito e finalizar este ano como o melhor das nossas vidas, porque nós estamos plantando todos os dias. Então, não deixe de semear e você não deixará de colher. Amém? Vamos ler a nossa mensagem, que está em 2 Cronicas 25, 8. Olha só. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Então, olha só. Mesmo que vá e combata corajosamente, isso não é sinal de vitória. Isso não é garantia de que vai dar tudo certo. Mesmo que você vá, lute, acorde cedo, trabalhe, se esforce ao máximo, não é garantia de sucesso. Deus o derrotará diante do inimigo, pois Deus que tem poder para dar a vitória e a derrota. Então, nós temos que entender isso. Uma vida vitoriosa é o que nós estamos fazendo nesses projetos de conquistas. Não é do acaso. Uma vida vitoriosa, ela exige atitude, ela exige fé, ela exige disposição em fazer a vontade de Deus. Deus espera obediência. Porque é o que nós estamos vendo aqui. Mesmo que nós vamos e combatamos corajosamente, se Deus não estiver naquilo, porque é Ele quem tem poder para dar a vitória e a derrota. Então, se Deus não estiver na minha vida, se eu estiver no pecado, se eu estiver distante dEle, se eu não der prioridade às coisas do Senhor, que compromisso Ele vai ter comigo? Nenhum. Ele tem compromisso com aquele que tem com Ele. Então, se eu tenho compromisso com o Senhor, nós estamos nas nossas orações. Três vezes ao dia, nós estamos orando. Por quê? Muitas pessoas não tinham o hábito nem de orar. Estavam na igreja e olhem lá. Não tem o hábito, não tem o costume. E nós precisamos disso. Se nós queremos uma vida poderosa, ó. Daniel, continuamente, como ele fazia cotidianamente, orava três vezes ao dia. Independente de situação, independente de estar tudo bem, se tinha um problema, não. Ele não foi buscar a Deus quando ele recebeu a notícia daquele decreto do rei que não podia pedir ajuda a mais ninguém, somente ao rei. Ele já estava nesse hábito. Era um hábito dele. Ele fez o que ele costumava fazer. Ele não foi buscar a Deus agora na pressão. Não. Ele já estava preparado para aquilo. Então, é Deus quem tem poder para dar a vitória e a derrota. Então, toma sua atitude. Tome decisões. Que decisões que você ainda não tomou, que você já está, ó. Já estamos em fevereiro. Será que você ainda está perdendo? Mas vai perder mais quanto tempo na sua vida? Então, vamos tomar decisões. O problema desse mundo, o problema das famílias, o problema é falta de liderança. E, principalmente, da autoliderança. Porque a maioria das pessoas está disposta apenas a reclamar, a falar o que o outro deveria fazer, mas não está disposta a mudar. Que é a mudança de todos os lados, mas não que é a mudança interna. Não está disposta a romper, não está disposta a obedecer. Não está disposta a se sacrificar. Vive com sacrifícios diários na vida, de sentimentos, de emoção, de resultados. Está sempre com prejuízo. Não sacrifica os seus sentimentos, as suas vontades. Não tira aquela preguiça. Não vem sem credulidade. Não tem os rompimentos que são necessários. Porque a palavra está à disposição de todos. Mas nem todos serão vitoriosos. Porque nem todos estão dispostos a romper. Todos poderiam ser vitoriosos se decidissem obedecer. Mas não é para todos. É para todos. Mas nem todos estão dispostos. Então não é para todos. Porque tem aquele que ainda tem as suas justificativas. Tem os seus porquês. O porquê que a minha vida não vai. O porquê que a minha vida não anda. É culpa disso, daquilo, da minha infância, do meu marido, da minha esposa. Porque eu não estudei. Ou porque é isso. Ou porque é aquilo. Cada um tem os seus porquês. Então, Deus não está aqui para ouvir reclamação. Ele quer que nós venhamos a priorizá-lo. A aclamar por ele. A chamar a atenção. Nós vemos Daniel e os jovens chamando a atenção do Senhor. Mas, com certeza, haviam vários outros judeus lá. Vários outros jovens que acharam que aquilo não valia a pena. E o tempo passou. E aqueles três anos passaram. Foram difíceis. Aquele dia a dia, aquela rotina, aquela coisa, né? Mas passou. E olha o resultado. Então, às vezes a pessoa fica olhando para o processo. Olha o resultado. Vai fazendo, vai fazendo. Fica pensando. Ah, mas está acabando. É igual quando está em uma viagem. Quando tem criança. Está chegando? Está chegando? Está chegando ou está. Quando chegar, vai chegar. Então, assim. Às vezes a gente age com Deus igual uma criança. Ô, Senhor. Está demorando. Ô, Senhor. Já deu. Ô, Senhor. Não aguento mais. Tem que passar o que tem que passar. Pronto. Passa pelo que tem que passar olhando para o seu alvo. Como Paulo diz. Esquecendo-me do que já foi. Olho para o alvo. Não fica pensando. Ah, falta quantos metros? Quantos quilômetros? Quantos passos? Não. Olha para o alvo. Faz a sua parte. Não fica aí desperdiçando o seu tempo. Pensando, conjecturando. Tentando criar uma explicação. Não. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai levantar. Vai lutar. Vai batalhar. Vai combater. Mas dependa do Senhor. Porque Ele é que tem o poder para dar a vitória e a derrota. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. E mais uma vez nós te agradecemos por essa mensagem. Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de buscar o Senhor. De te agradar, meu Deus. De tomar as decisões corretas neste dia. De o Senhor nos dar mais uma chance, Senhor, de tomarmos decisões de vida, de caráter, de postura, de integridade. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir as mentes, os corações. Que o Senhor venha nos favorecer, abrindo a mente, meu Deus, para que muitas coisas que ainda estavam bloqueadas, meu Pai, fechadas. Que o Senhor venha expandir os nossos horizontes. Que o Senhor venha abrir a nossa mente. Que tomemos as decisões corretas, firmes, meu Pai, de hábitos corretos, meu Pai. De atitudes firmes, meu Pai. De decisões corajosas, em nome de Jesus. Porque o Senhor quer nos abençoar. Então nós precisamos tomar as nossas decisões, para que o Senhor possa fazer a sua obra, nas nossas vidas. Então, abençoa o seu povo. Abençoa cada um, meu Pai, que está assistindo, as famílias, os projetos, os sonhos de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus, que você tenha um dia abençoado, poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.